O lugar na voz, o mais original Tu gosta né mãe? MCTX Forretback, muito calmo e sem estresse O boy dela tá revoltado, porque o vídeo vazou O russo tacando o dedo e todo mundo espalhou A tropa 171, que ela tá viciada Porque nós não negamos, mas também não negamos O Izilva vai te chamar, joga o troco com o citão O Izilva vai te chamar, joga o troco com o citão Trepa, trepa no gerente, trepa, trepa no patão Trepa, trepa no gerente, trepa no galgo por setão Eu me envolvo na firma forte, gosto de ser donatório Gosto, gosto de raul, eu vou sem tapa a jereca Pra tropa 171, eu vou sem tapa a jereca Pra tropa 171, tropa 171 Eu vou sem tapa a jereca pra tropa 171 Eu vou sem tapa a jereca pra tropa 171 Trepa, trepa no gerente, trepa, trepa no patão Trepa, trepa no gerente, trepa no galgo por setão O boy dela tá revoltado Porque o vídeo vazou O urso tacando o dedo e todo mundo espalhou A tropa 171 E ela tá viciada Porque nós não negamos Mas também não negamos E Silva vai te chamar Jogo, jogo, bucetão E Silva vai te chamar Jogo, jogo, bucetão Trepa, 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 tre Eu vou te dar uma tereza pra topar um pet Eu vou te dar uma tereza pra topar um pet Topar um pet